Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Hoje eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega-Sena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar como esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Eu tenho as seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena, e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo. Por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser. Porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer. Porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. E agora, o meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu ganhador da Mega-Sena. E agora, o meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu ganhador da Mega-Sena. E agora, o meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu ganhador da Mega-Sena.